O deputado Jé Soeiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Adão e Silva, a intervenção do PSD neste plenário não deixou de ser extraordinária. Foi o PSD com que a Vaco Silva iniciou a privatização da PT. Cavaco Silva, que 5 meses antes do colapso da PT, Sr. Deputado, andava a condecorar Zé Nalbava com a Ordem de Mérito da República. Com a Ordem de Mérito da República. O PSD que iniciou com Cavaco Silva a privatização e que com o CDS no governo de Passos Coelho, abdicando da Golden Share e do voto de Novo Banco, entregou a PT à Altice. Entregou a PT à Altice. O PSD que reconheceu aqui que há uma agenda política na compra da TVI é o mesmo que se desresponsabiliza pelo que está a acontecer aos trabalhadores e que ao fazê-lo é conivente com o faroeste laboral em que a Altice transformou a PT. A única proposta que a direita trouxe a este plenário é de que a República deve ajoelhar-se perante os interesses de fundos abutres. Sr. Secretário de Estado do Emprego, trouxe aqui a informação suave à atuação da ACT. Eu gostava, valorizando a intervenção da ACT, de lembrar o seguinte. O Código de Trabalho prevê explicitamente que em casos de despedimento coletivo é obrigatório a intervenção do Governo. E é, para uma empresa utilizar o estatuto de empresa em reestruturação, é obrigatório um despacho favorável do Governo. E por isso, não é verdade que ao Governo caiba apenas assistir ou delegar na ACT em relação ao que está a passar. E queria terminar, Sr. Presidente, dizendo que o Bloco de Esquerda apela a que o Governo intervenha agora e que já apresentou um projeto de lei neste Parlamento para tornar obrigatório o parecer favorável do Governo nestes casos para consagrar o direito à intervenção e para tornar ilícitos os despedimentos no âmbito de transmissão de estabelecimento. Gostávamos de saber o que é que vão votar os vários partidos que hoje se pronunciaram. Muito obrigado.